salve família tudo bem com vocês trazer mais uma dica importante importante e ao mesmo tempo não porque as duas faltam é importante ao mesmo tempo não porque a dica só é importante para quem quer abraçar ela quem não quer abraçar ela ela não é importante e muitas vezes no tempo de chuva a gente que é motoca sempre usa aqui ó capinha para que a gente poder colocar o telefone dentro dá um exemplo aqui deixa só abrir essa aqui ó abrir a capinha encaixe o telefone dentro pronto aí aqui eu já posso sair para correria e para correria que o telefone vai estar protegido né se cair água que se cair água nele não vai ter aquele problema de que vai perder o telefone mas aí a dica é essa aqui quanto que você paga em uma capinha dessa uma capinha dessa quando você vai comprar em qualquer local você vai pagar aí de 10 a 20 reais ou até mais de 10 a 20 reais ou até mais e o que que você pode estar fazendo mano hoje em dia a gente tem uma forma de economizar de fazer com que o nosso dinheiro renda ea gente muitas vezes não faz então a gente não não quer fazer você criar um que um grupo com bota aí 10 ou 20 amigos correria do dia a dia na galera que está no dia a dia ou quando você para em qualquer lugar para trocar uma idéia não para mais de 5 10 motocas do seu lado para ficar trocando e jogando conversa fora esperando um pedido qualquer lugar que você para você for um ponto específico de local de liberar entrega a galera que roda pelo aplicativo for perto de um restaurante vai ter de 10 a 20 motocas e todos os motocas troca ideia mano se conhece tem um número faz parte de um grupo aí você cria um grupo diferente daquele grupo de idéia dá um salve nessa galera toda no pv chama essa galera só que tiver interessado tipo 10 ou 20 e aí você procura uma loja que trabalha com esses produtos todo mundo usa todos que você colocou lá usa os 10 ou 20 usa isso aqui então você vai chegar na loja desenrolar com o cara como eu queria comprar tipo 20 peças dessa quanto que está vendendo cada um cara que eu vendo a 10 reais o mano se eu comprar 20 não tem como tu dá um desconto aí não tipo o cara vai tirar e vamos por um real de cada todo mundo vai ganhar a mas o que é um real o cara se você fosse comprar uma só poderia ser que o cara não é não ia fazer nem 10 se fosse 10 o cara poderia jogar pra 15 ou pra 20 sei lá entendeu então são detalhes se você for na fonte mesmo no atacado você vai pegar isso aqui ó por menos de cinco reais menos de cinco reais você vai pegar uma capinha dessa que isso está de caô com minha cara eu vou te dando papo reto mas onde que tu vai encontrar que menos de cinco reais isso aí é um outro assunto isso aí é você está subindo de nível então vai chegar uma hora que você vai ter esse acesso se você não subiu de nível ainda se você não passou de fase você não vai ter esse acesso você não vai sentar na janela você já inscrito aqui no canal se você já inscrito aqui no canal em breve você vai ter acesso a informações onde você vai poder chegar e comprar isso aqui a menos de cinco reais pra você poder abençoar seus amigos tem mais ou menos 30 40 motocas que ganhou isso aqui ó eu não vou citar o nome aqui mas teve uns 30 ou 40 que ganhou isso aqui teve um 50 aí que ganhou é cabinho de cabinho é de conectar o o carregador ao telefone eu falo que é o cabo de transferência de dados que nós falamos que o carregador esse modelo aqui deixa eu ver se eu tenho aqui eu tenho aqui esse modelo aqui ó ó isso aqui é um inclusive ainda ainda tem isso aqui que não foi distribuído ainda ainda está na mesma forma esse cabinho aqui pra mim eu comprei se eu não me engano 50 50 foi 60 reais ele saiu a 1 e 50 saiu a 1 e 50 mas qualquer lugar que eu for comprar o cara que me vender de 10 ou de 15 eu vou reclamar do cara não mas eu compro se eu quiser e eu já comprei tá já comprou duas ou três vezes hoje em dia eu não compro mais mas já comprei umas duas ou três vezes só que aí ó você usa qualquer movimento que ele faz ele já arrebenta inclusive aqui tem dois ou três dois ou três então só pra você entender que quando você começa a entender a forma de você não gastar o dinheiro a toa você consegue fazer com que o seu dinheiro renda e essa é uma das dicas que eu posso dar pra você e eu acho que é válida mas você não é obrigado a fazer entendeu mas aí fica a dica você pode voltar a esse vídeo visualizar ele vai ficar salvo aqui no canal você pode visualizar ele várias vezes até você entender entendeu vai ter outras dicas mais top é de você fazer seu dinheiro render economizar seu dinheiro e fazer ele render aqui no caso estou dando uma dica básica que a gente pode fazer no dia a dia já que nós motoboy a maioria são relaxados não não guarda dinheiro não faz investimento então já que a gente não guarda pelo menos saber como fazer ele render ou seja não gastar ele é todo de uma vez em algo que você pode economizar então são detalhezinho um bobo mas que faz a diferença então a galera que tá em fase de crescimento aí vai entender e espero que possa ajudar você aí valeu então como eu sempre falo se você não faz parte ainda aqui da família anjo do asfalto 13 não inscrito aqui no canal corre aí se inscreve se gostar do conteúdo deixa seu like fortalecer aí o amigo fortalecer o canal plataforma vai entender que o conteúdo foi legal vai distribuir para mais pessoas e devagar a gente vai alcançando outros públicos é ontem eu tava olhando são setenta países alcançado então cara isso é maravilhoso entendeu é anos atrás mas é era só que o brasil e normalmente né o pessoal da família alguns amigos que sabia do canal e aí hoje né tendo esse privilégio de algo que eu faço aqui com carinho ou no meu corre no meu trampo e compartilha aqui pessoas de mais de setenta países setenta países né que tem o brasil 71 bota assim setenta países visualizando então isso é maravilhoso é sinal que de alguma forma a gente tá contribuindo e ajudando alguém em algum lugar do mundo só gratidão primeiramente a deus depois é a plataforma do youtube e a galera que visualiza né cara galera que visualiza não especificamente posso citar assim é nome nem país mas a todos a todos muito obrigado e é isso aí se você gostar de algum conteúdo quiser compartilhar com amigos joga no grupo aí da família compartilha aí na na flecha aí pro whatsapp e é isso aí valeu tamo junto como eu sempre falo no final desses vídeos nenhum de nós estamos tão bom quanto todos nós juntos só jesus é o caminho deus enviou tá bom quanto a mãe deus enviou um Obrigado.